Você já tá vendo que a Furiosa tá chegando nos cinemas de todo o Brasil e daí se pergunta de onde é que veio a Furiosa? Qual que é a história dela? A gente fez um vídeo agora pra vocês falando exatamente sobre isso, mas antes se inscreva aqui no Replay e bora pro vídeo. Pra muita gente que conheceu o Mad Max em Estrada da Fúria, uma personagem ficou muito na mente, a Furiosa. Será que ela apareceu em outro momento da franquia? De onde que ela veio? A gente conta pra vocês, mas antes não esqueça de se inscrever no canal Warner Play e seguir a gente nas nossas redes sociais, tem sempre um montão de histórias legais que vocês vão curtir. A Furiosa apareceu mesmo em Estrada da Fúria como uma das personagens de confiança de Immortan Joe, o vilão do filme. E ela resolve pegar o seu caminhão e fugir com as noivas dele, em direção a uma terra prometida, cheia de vegetação, que um dia ela chamou de lar. Como nada poderia ser tranquilo, ela acaba sendo caçada pelo exército do Immortan Joe, e por sorte o seu caminho cruza com o de Max Rokatansky, o lendário sobrevivente pós-apocalíptico. E juntos, eles fazem uma jornada em que nada consegue pará-los até atingirem seu objetivo. E muito pouco é revelado sobre a personagem e o seu passado em Estrada da Fúria, mas todas as respostas viram à tona em Furiosa, uma saga Mad Max. Estrelado por Anya Taylor-Joy e com Chris Hemisworth no elenco, o filme vai mostrar a infância roubada da Furiosa e como que ela acabou conhecendo o Immortan Joe em sua própria saga de vingança, gasolina e muito fogo. Furiosa, uma saga Mad Max, estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 23 de maio. E conta pra gente aqui nos comentários qual que é o momento mais marcante de Furiosa pra você. Filmes da saga Mad Max não tem desvantagem, é um show de visual, é um show de ação e muita história legal também. Então é isso, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no Warner Play que a gente tá quase fazendo um milhão de inscritos. Beleza? Um abraço, até amanhã e tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri